Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura sanciona lei que institui novo refim habitacional. Já está disponível o resultado do último sorteio mensal do programa Nota Certa. E ainda, a Busão Social retorna ao bairro Santa Mônica na próxima semana. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Odelmo Leão sancionou a lei que institui o novo programa de refinanciamento dos débitos vencidos e a vencer relacionados aos programas habitacionais conduzidos pelo município. O novo refim habitacional. A publicação foi feita na edição de hoje do Diário Oficial do Município. O refim habitacional 2023 contempla a renegociação por meio de concessão de descontos sobre juros e multas das parcelas de todas as dívidas de programas instituídos no passado. Entre esses programas estão Tchau Aluguel, Lote Fácil, Casa Fácil, Assentamento da Paz, Uberlândia Viva, Ação Moradia, Entre a Casa é Minha e PSH. A adesão ao novo programa de refinanciamento pode ser feita pelos interessados até o dia 30 de maio de 2024. Quem desejar renegociar suas dívidas deverá procurar pessoalmente o setor de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação no Centro Administrativo, no Bloco 2, térreo, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Não é necessário o agendamento. Mais informações sobre os valores dos descontos, que variam de 25% a 100%, estão no portal da Prefeitura. Acesse! A edição 2023 do programa Nota Certa está chegando ao fim. A Secretaria Municipal de Finanças publicou o resultado do 12º sorteio mensal referente às notas fiscais de serviço eletrônica emitidas durante o mês de novembro. Assim como nos demais meses, foram sorteados 37 bilhetes gerados automaticamente a partir de notas fiscais eletrônicas emitidas por prestadores de serviço de Uberlândia para os contribuintes cadastrados na página UD Digital. Nos sorteios mensais, os prêmios variam de R$ 500 a R$ 10 mil. Além disso, há o prêmio especial de fim de ano. O resultado sairá na próxima semana. Para este prêmio, estão concorrendo todas as notas eletrônicas cadastradas e emitidas entre 1º de janeiro e 30 de novembro. A premiação varia entre R$ 10 mil e R$ 100 mil. Lançado em outubro de 2019, o programa Nota Certa tem o objetivo de estimular a cidadania fiscal. A apuração dos contemplados é feita de forma eletrônica e tem por base os números dos bilhetes sorteados do 1º ao 5º prêmio da extração da Loteria Federal. O resultado do sorteio é sempre divulgado por meio do portal da Prefeitura e também no Diário Oficial do Município. Agora vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos com o Giro de Notícias. Mais uma boa notícia para a saúde de Uberlândia. A ampliação do Hospital Municipal está quase pronta. Esta é a nova área de obstetrícia para a realização de partos. A ala da família já está pronta. Os equipamentos já foram comprados e o novo tomógrafo será instalado. E aqui na Uai Resort, as obras de reforma e ampliação também avançam, com duas enfermarias e outras melhorias concluídas. O Busão Social da Prefeitura estará de volta ao bairro Santa Mônica na próxima semana. O atendimento oferecido no ônibus da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será realizado entre os dias 26 e 29 de dezembro na Praça Doutor Kazuaki Taziki, sempre das 8h30 da manhã à 1h da tarde. O projeto Udbike Parques entrará em recesso a partir da próxima terça-feira, dia 26. Os empréstimos de bicicletas no Parque do Sabiá voltarão a ser feitos no dia 9 de janeiro, a partir das 10h da manhã. Implantado em julho do ano passado, a iniciativa conta, atualmente, com 41 bicicletas, sendo 30 adultas, 6 infantis e 5 adaptadas para pessoas com deficiência. Somente em 2023 foram feitos 10.330 empréstimos e 6.137 cadastros de usuários. Também estarão em recesso, nesse período, as aulas gratuitas oferecidas a pessoas que desejam aprender a andar de bicicleta e o projeto Bike do Bem, que oferece passeios gratuitos em bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ao longo de 2023, foram ministradas 116 aulas de ciclismo e realizados 20 passeios da Bike do Bem. E a edição de hoje fica por aqui. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Ismênia Keller. Tradução em Libras, Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. E desejamos a todos um feliz e próspero Natal. Boas festas! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.